Alô, alô Minas Gerais Voto nele novamente Zema pra governador Newton Cardoso Júnior é o nosso deputado É o nosso federal pra trabalhar com todo o estado Eu voto 15 e 10, não existe outro igual Newton Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente Zema pra governador Dia 2 de outubro, vote e confirma 15 e 10, Newton Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente Zema pra governador Deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente Zema pra governador Newton Cardoso 15 e 10, 12 e volta pra governador 15 e 10, voto nele novamente Zema pra governador 15 e 10, voto nele novamente, Zema pra governador, meu deputado federal 15 e 10, é Milton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente, Zema pra governador Dia 2 de outubro, voto e confirma 15 e 10, Milton Cardoso Júnior, o nosso federal 15 e 10, meu deputado federal 15 e 10, é Milton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente, Zema pra governador Meu deputado federal 15 e 10, é Milton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente, Zema pra governador 15 e 10, é Milton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente, Zema pra governador Meu deputado 15 e 10 Henio Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Boto nele novamente Zema pra governador Alô, Minas Gerais Dia 2 de outubro, como votado Meu deputado federal 15 e 10 Henio Tô Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Boto nele novamente Zema pra governador Alô, Minas Gerais Dia 2 de outubro, como votado novo Nilton Cardoso Júnior Deputado federal do povo Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Meu deputado de Valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Newton Cardoso Júnior é o nosso deputado É o nosso federal pra trabalhar com todo o estado Eu voto 1510, não existe outro igual Newton Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Dia 2 de outubro, voto e confirma 1510, Newton Cardoso Júnior O nosso federal Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador 1510, deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Newton Cardoso Júnior é o nosso deputado É o nosso federal pra trabalhar com todo o estado Eu voto 1510, eu voto 1510, eu voto 1510, não existe outro igual Milton Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Dia 2 de outubro Código confirma 1510, Newton Cardoso Júnior O nosso federal 1510 Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Alô, lateral E a 2 de outubro, fomos votar de novo Newton Cardoso Júnior Deputado federal do povo Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso deputado É o nosso deputado federal 1510, é Newton Cardoso Júnior 1510, deputado de valor 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador 1510, voto nele novamente Zema pra governador 1510, deputado de valor 1510, deputado de valor 1510, deputado de valor 1510, voto nele novamente Zema pra governador Dezema pra governador Milton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar pro todo o estado Eu voto 15 e 10 Não existe outro igual Milton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Dia 2 de outubro Código firma 15 e 10 Milton Cardoso Júnior O nosso federal 15 e 10 Meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Meu deputado federal Dia 2 de outubro Voto e confirma 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Milton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Eu voto 15 e 10 Não existe outro igual Milton Cardoso Júnior É o nosso federal E o deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Dezema pra governador Dia 2 de outubro, ponte e confirma 15 e 10, Newton Cardoso Júnior, o nosso federal 15 e 10, meu deputado federal 15 e 10, Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador Milton Cardoso Júnior é o nosso deputado É o nosso federal pra trabalhar com todo o estado Eu boto 15 e 10, não existe outro igual Milton Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador Milton Cardoso Júnior é o nosso deputado É o nosso federal pra trabalhar com todo o estado Eu boto 15 e 10, não existe outro igual Milton Cardoso Júnior Milton Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, boto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal É Newton Cardoso Júnior Deputado de valor Boto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal É Newton Cardoso Júnior Deputado de valor Boto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal É Newton Cardoso Júnior Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente Zema pra governador É Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar com todo o estado Eu boto 15 e 10 Não existe outro igual É Newton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente Zema pra governador Deputado federal 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente Zema pra governador Milton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente Zema pra governador Dia 2 de outubro Código firma 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior O nosso federal 15 e 10 Meu deputado federal 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente E com Newton Júnior Eu tô Alô Minas Gerais E as 2 de outubro Vamos votar de novo Newton Cardoso Júnior Deputado federal Meu deputado federal 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente E com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 15 e 10 É Newton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Boto nele novamente E com Newton Júnior Eu tô E o Tom Cardoso Júnior é o nosso deputado É o nosso federal pra trabalhar por todo o estado Eu voto 15 e 10, não existe outro igual E o Tom Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 E o Tom Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente com o Nilton Júnior Eu tô meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente com o Nilton Júnior Eu tô Dia 2 de outubro, vote e confirma 15 e 10 Nilton Cardoso Júnior O nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente com o Nilton Júnior E o Nilton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal 15 e 10 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Voto nele novamente com o Nilton Júnior Dia 2 de outubro Dia 2 de outubro, vote e confirma 15 e 10 Nilton Cardoso Júnior Minas Gerais já conhece tudo o que ele faz A luta pela região começou com seu pai Que foi o Nilton Júnior Que foi homem de batalha e começou essa corrente Que agora Nilton Júnior vai tocar em frente É pra continuar É sim É pra seguir em frente É 15 e 10 É Nilton Júnior Para federal Ele é competente É pra continuar É sim É pra seguir em frente 15 e 10 É Nilton Júnior Para federal Vote consciente É Nilton Júnior 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 15 e 10 é Newton Júnior para a Federal, ele é competente. É pra continuar, é sim, é pra seguir em frente. 15 e 10 é Newton Júnior para a Federal, vote consciente. 15 e 10 é Newton Júnior para a Federal, ele é competente. 15 e 10 é Newton Júnior para a Federal, vote consciente. 15 e 10 é Newton Júnior para a Federal, vote consciente. 15 e 10 deputado de valor, vote consciente. Voto nele novamente com Newton Júnior, eu tô deputado federal. 15 e 10 é Newton Cardoso Júnior. 15 e 10 deputado de valor, vote consciente. Voto nele novamente com Newton Júnior, eu tô... Newton Cardoso Júnior é o nosso deputado. É o nosso federal, pra trabalhar com todo o estado Eu voto 1510, não existe outro igual Newton Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Dia 2 de outubro, vote e confirma 1510 Newton Cardoso Júnior, o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal, pra trabalhar com todo o estado Eu voto 1510 Eu voto 1510 Eu voto 1510 Não existe outro igual Newton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô De 2 de outubro Pode confirma 1510 Newton Cardoso Júnior É o deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar com todo o estado Eu tô Eu tô 1510 Eu tô 1510 Não existe outro igual Newton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô Dia 2 de outubro Vote confirma 1510 Newton Cardoso Júnior O nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô meu deputado federal 1510 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 É o deputado de valor 1510 Voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Eu voto 1510 Não existe outro igual Não existe outro igual Não existe outro igual Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado de valor Dia 2 de outubro Voto e confirma 1510 Newton Cardoso Júnior O nosso federal 1510 1510 Meu deputado federal 1510 1510 É o nosso deputado de valor 1510 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 1510 Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso deputado É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Eu voto 1510 Não existe outro igual Não existe outro igual Newton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Dia 2 de outubro Código firma 1510 Newton Cardoso Júnior O nosso federal 1510 Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Alô Valor Milaterais E a 2 de outubro Vamos votar de novo Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar com todo o estado Eu voto 1510 Não existe outro igual Newton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar com todo o estado Eu voto 1510 Não existe outro igual Newton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Dia 2 de outubro Código firma 1510 1510 Newton Cardoso Júnior O nosso federal 1510 Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Alô Minas Gerais Dia 2 de outubro Vamos votar de novo Newton Cardoso Júnior Deputado federal do povo Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Newton Cardoso Júnior Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Eu voto 1510 Não existe outro igual Newton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Eu tô Dia 2 de outubro Dia 2 de outubro Voto e confirma 1510 Newton Cardoso Júnior O nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Eu boto 1510 Não existe outro igual Newton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 1510 É Newton Cardoso Júnior 1510 Deputado de valor 1510 Voto nele novamente Com Newton Júnior Eu tô Com Newton Júnior Eu tô 1510 Meu deputado federal 1510 Deputado de valor Deputado de valor 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô Dia 2 de outubro, vote e confirma 15 e 10, Newton Cardoso Júnior O nosso federal Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô Meu deputado federal 15 e 10, é Newton Cardoso Júnior 15 e 10, deputado de valor 15 e 10, voto nele novamente com Newton Júnior Eu tô Newton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Eu voto 15 e 10 Não existe outro igual Nilton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Eu tô meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Dia 2 de outubro Código confirma 15 e 10 Nilton Cardoso Júnior O nosso federal 15 e 10 Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Eu tô meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Eu tô meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Meu deputado federal Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Com o Nilton Júnior Eu tô meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Bom dia Eu quero ouvir mais alto Bom dia Bom dia Bom dia Essa equipe linda Do nosso deputado federal Nilton Cardoso Júnior Daqui a pouquinho Ele tá chegando Em torno de 15 minutinhos E quando ele chegar Eu queria pedir Fazer um combinado com vocês Pedir ajuda Pra gente receber ele com festa Com muita alegria Batendo palma Tem uma música muito bacana Que eu vou pedir ajuda de vocês Posso contar? Posso menina? Posso meninos? Então daqui a pouquinho O nosso deputado federal Ele é Nilton Cardoso Júnior Enquanto isso Segue o bala É o Domingão começando Eu voto 15 e 10 Não existe outro igual Nilton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 É deputado de valor 15 e 10 É deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Com o Nilton Júnior Eu tô Deputado federal 15 e 10 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 É Nilton Júnior É deputado de valor 15 e 10 É deputado de valor 15 e 10 15 e 10 Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 É Nilton Júnior 15 e 10 É deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Com o Nilton Júnior Com o Nilton Júnior 15 e 10 É deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Eu tô Nilton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Eu voto 15 e 10 Não existe outro igual Nilton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Eu tô Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Eu tô Dia 2 de outubro Vote e confirma 15 e 10 Nilton Cardoso Júnior Eu tô 14 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Eu tô Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente Com o Nilton Júnior Eu tô Milton Cardoso Júnior é o nosso deputado É o nosso federal pra trabalhar por todo o estado Eu bato 15 e 10, não existe outro igual Milton Cardoso Júnior é o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente com o Milton Júnior Eu tô meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de valor 15 e 10 Voto nele novamente com o Milton Júnior Eu tô Dia 2 de outubro, código firma 15 e 10 Milton Cardoso Júnior, o nosso federal 15 e 10 Meu deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Voto nele novamente com o Milton Júnior 15 e 10 Deputado de valor, 15 e 10 Boto nele novamente, cima pra governador É! E olha quem tá chegando aí com a gente Eu gostaria que vocês recebessem ele Ele que é trabalho, é competência Ele que é o nosso deputado federal Ele vem chegando Ele que já está aqui conosco Eu gostaria que vocês com alegria Recebessem ele Tá chegando aí com a gente O nosso deputado federal Nilton Cardoso Júnior Ele que é trabalho Ele que é competência Ele que é o deputado federal Que mais enviou emendas pra nossa cidade de contagem São mais de 20 milhões E ele tem feito trabalho em toda a Minas Gerais Eu estou falando dele Dele O nosso O nosso deputado federal Nilton Cardoso Júnior É 15 e 10 É 15 e 10 E ele vem chegando com energia Com alegria Então eu quero convidar você Então eu quero convidar você Quero convidar você pra estar aqui conosco Agradecer Lembrando que você que está com o seu celular aí Pode fazer as fotos Marcar o nosso deputado E pra quem não está aqui Nós estamos transmitindo essa live ao vivo Então nós temos uma live que está sendo transmitida ao vivo E você pode mandar o link aí Pros seus amigos que não puderam estar aqui nessa manhã de domingo Ele que é sinônimo de competência Que continua fazendo o trabalho do seu pai Ele que tem rodado por toda a Minas Gerais Representando o estado de Minas Gerais E Brasília Ele que buscou mais de 20 milhões de emendas Pra contagem É o deputado federal que mais fez pela nossa cidade Que mais fez pela nossa contagem E ele está aí Vem chegando Vem chegando Ele que está chegando É o nosso deputado federal Nilton Cardoso Júnior Começando a sua campanha com o pé direito E começando a sua campanha com Minas Gerais Começando a sua campanha com contagem E aí a gente manda um abraço pra ele Nosso vereador Teteco E nós que temos ele O Nilton Júnior Vem com a caminhada do seu pai A caminhada de sucesso A caminhada de trabalho Porque o nosso pra sempre governador do estado de Minas Gerais O Nilton Cardoso É o nosso deputado É aquele que trabalha E o Nilton Cardoso Júnior vem criando o mesmo caminho Trazendo Trazendo toda a qualidade Trazendo Trabalho Trazendo compromisso Trazendo ferros pra nossa cidade É a nossa contagem É o 1510 É o nosso deputado federal 1510 Nilton Cardoso Júnior E ele já está chegando Ele chega Sendo recebido Com essa alegria O Nilton Cardoso Júnior É o nosso deputado federal É o nosso Nilton Cardoso Júnior É o nosso Nilton Cardoso Júnior É o nosso Nilton Cardoso Júnior Que vem seguindo os passos do seu pai E o Nilton Cardoso O nosso eterno governador É o 1510 É o 1510 É o nosso Nilton Cardoso Júnior É o 1510 É o 1510 É o nosso Nilton Cardoso Júnior É o nosso deputado federal Que mais trouxe verdas pra nossa cidade E pra nossa contagem É o 1510 Que vem com alegria Que vem com compromisso Que vem com o trabalho Que começou com seu pai Milton Cardoso O nosso eterno governador Do estado de Minas Gerais E vem Outra gente Quero convidar a dúvida da quebrancada Pra vir pra nossa quadra Pra receber a dúvida da quebrancada Chega mais Ele que é trabalho Com compromisso e competência Ele que vem seguindo Os caminhos do seu pai Eu estou falando do nosso Deputado federal Milton Cardoso Júnior Que é 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 É o prato de valor 15 e 10 Boto nele novamente Sem mar pra governador Milton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal E ele é chegado E ele é chegado Eu boto 15 e 10 Não existe outro igual Milton Cardoso Júnior Milton Cardoso Júnior Dia 2 e 10 Dia 2 de outubro Vote e confirma 15 e 10 Milton Cardoso Júnior O nosso federal E o deputado federal 15 e 10 É Milton Cardoso Júnior 15 e 10 Boto nele novamente Sem mar pra governador Milton Cardoso Júnior É o nosso deputado E ele tá chegado E ele tá chegado Ele vem acompanhado aí Do seu pai Do seu pai Que é o trator Da nossa Minas Gerais O nosso Eterno O eterno O eterno Governador do estado De Minas Gerais Milton Cardoso E o seu filho Que vem com o trabalho E com vocês Ele que vem chegando É trabalho É compromisso Eu estou falando Receba, receba O nosso deputado federal Milton Cardoso Júnior Vamos comigo Milton Milton, Milton, Milton Ele vem chegando Ele que é sinônimo de trabalho Ele que é sinônimo de competência Ele que é sinônimo Vem comigo Milton Ele que é sinônimo de trabalho Milton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso deputado general Milton, Milton, Milton Milton, Milton, Milton E essa que é minha lada Vai ser essa que é minha lada de sucesso É o trator Milton Cardoso Junto com seu filho Milton Cardoso Júnior O nosso O nosso O bem é o seu O nosso deputado federal Nós falamos Vamos lá Milton, Milton, Milton Milton, Milton E está subindo o nosso palco Está subindo o nosso palco O nosso trator O nosso sempre governador Milton Cardoso Acompanhado do seu filho Que vem seguindo os seus passos Fazendo a sua trajetória Eu estou falando dele Do deputado Milton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso deputado Milton Cardoso Júnior Acompanhando ele Do meu senador Marcelo Marcelo O nosso deputado federal Meu deputado federal Meu deputado federal É o 15 e dois 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 Essa manhã de domingo Receba as nossas autoridades Pelo 15 e dois A nossa secretária Viviane Parsa O 15 e três Rato nele Renanadamente com o Nilton Júnior Nosso vice-prefeito de gozagem Ricardo Carinha Os vereadores Ronaldo Belomão Vinicius Faria Leal da Academia Arnaldo de Oliveira Estamos aqui em qualquer um menor Que é o Ninho Batreja Meu déficit federal É Nilton Cardoso Júnior Deputado de Valor O Tonelinho novamente com o Nilton Júnior E como é que é? É Nilton Cardoso Júnior Deputado de Valor O Tonelinho novamente com o Nilton Júnior Dia 2 de Outubro Então aqui O Tonelinho Nilton Cardoso Júnior Nessa nossa manhã de domingo É Nilton Cardoso Júnior Deputado de Valor O Tonelinho novamente com o Nilton Júnior E agora baixa o sonho e siga o Nilton Júnior E pra dar as boas-vindas Nessa hora mais que abençoada Eu convido ele O nosso vereador com vocês a palavra Tete com uma sede de palmas É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Bom dia Bom dia contagem Nova contagem Ressaca Bairro industrial Bairro industrial Sede de contagem Petrolândia E toda a nossa contagem Bom dia a todos Bom dia senador Marcelo Aves Que com muita alegria está chegando na nossa cidade Bom dia deputado federal Nilton Cardoso Que está aqui na nossa cidade Bom dia nosso eterno governador Doutor Nilton Cardoso Estamos aqui hoje De mais uma tarefa De levar a contagem Os nossos senadores Nossos deputados Nossos governadores O nosso deputado federal E estaduais Nessa caminhada do PMDB de contagem Nessa manhã Está aqui presente O nosso eterno governador Doutor Nilton Cardoso O nosso deputado federal Majoritário de contagem O Nilton Cardoso Júnior O nosso candidato A senador Quando nós não temos em contagem Nesse momento E vamos ter a partir de agora Que é o nosso deputado federal Hoje Candidato a senador Junto ao MDB E o qual Nós estamos aqui empenhados Para que levamos ele junto Ao nosso deputado federal Nilton Cardoso Júnior E também Com o presidente do nosso partido Eu peço a todos aqui presente Toda contagem Para que apoie os candidatos Do MDB Junto a chapa vitoriosa E também O MDB E está hoje unido Com o nosso atual governador O meu Zema Do qual está Unido junto Com o Marcelo Aro E o deputado Nilton Cardoso Júnior Então Nós estamos Mais essa caminhada em contagem Para levar o MDB A vitória No dia 2 de dezembro Agradeço aqui a presença De todos os nossos militantes do PMDB Que estão aqui presentes De toda a nossa região de contagem E quero dizer para vocês E pedir o pessoal do nosso palco Para abrir aqui Isso Eu preciso que vocês me ajudem Para que a gente possa coordenar Para que vocês consigam assistir Para que a gente Me ajudem Obrigada Obrigada Então com carinho Com amor Eu queria pedir a vocês Para dar um passinho para trás Isso Porque nós vamos ser As falas aqui Então Nós vamos trabalhar Nós estamos juntos Então Tá E aí A equipe Conseguir trabalhar Nós vamos tirar a foto Nós vamos fazer os vídeos Então pode ter tranquilidade Que vai dar certo Queria pedir a equipe Que está lá fora Para vir Para dentro da quadra também Para estar aqui conosco E nós vamos começar Com as falas E eu vou registrar As presenças Então Para que a gente Combinado Combinado turma Sim Ok Beleza Então agora Vamos lá Eu quero convidar Também Vereador Da nossa cidade Nosso vereador Arnaldo de Oliveira Cadê o Arnaldo? Chega pra cá Nesse momento Eu gostaria De passar a palavra Para aquele maior Político Que eu já convivi E comecei Minha carreira Com ele Há exatamente 40 anos Atrás Quando ele Eu menino ainda Ele me lançou Vereador E acreditando Que eu pudesse Ser útil Para a comunidade Então nesse agradecimento A doutor Nilton Cardoso Vamos ouvir Em silêncio As palavras De doutor Nilton Cardoso Meu amado Meu querido Do coração Pomo de Contar Saudação Ao senador Não ser vereador Em contagem Teteco E isso porque Lancei Uma cerveja Que fortificou Eu tenho um filho Que me honra Em meu nome Nilton Cardoso Júlio Essa é a minha herança Marcelo Minha herança Porque ele Sobre honrar A tradição De meu nome Honrado Companheiro Deputado Federal A maior votação De Minas Nilton Cardoso Júlio Mas o que eu li aqui É o seguinte Olha bem Olha bem Contagem Quando cheguei aqui Criança Há 50 anos passado 50 anos passado Vi Eleito prefeito de Contagem Morava no centro de Contagem E preparados hoje Como? Com segurança Porque não passava Na Jornal da Oliveira Porque não tinha avenida Não tinha luz Não tinha água Não tinha assaltante Olha bem Olha bem essa situação Contagem não tinha identidade Não tinha nome Não era conhecida Contagem hoje É a cidade mais importante De Minas Gerais Eu queria que vocês Anotassem Vocês que são Pera aí Pera aí Pera aí Vocês são a terceira geração 50 anos passados Eu tomava a posse aqui Contagem Arnaldo Deocupado Vamos ver que tá Aqui ó Contagem Não tinha nada E hoje eu desconfio Que vocês não sabem Que fiz de Contagem Não sabem Terceira geração Não sabe Você não sabe Que eu Nem o Dourado Existia Nem água de luz Nem telefone Nem o Riacho das Pedras Estudo Água, luz, telefone Esgoto Quartão de corpombeiro Quartão de polícia Prefeitura Prefeitura Câmara Ciclão Ciclo Foro Assalto Luz E água Na Contagem Essa cidade Me fez governador Por isso Pelo trabalho Que fiz aqui em Contagem Trabalho Dedicado a vocês Que fiz Governador do estado Aqui em Contagem A criança falava Na minha época O seguinte Criança Que eu nasci Papai Mãe Nile Cardoso A criança Aprendia Meu nome Pelo trabalho Dedicado a criança Construí aqui Todos os bairros de Contagem Praia Perlado Monteiro Ciclão Verovas Paxão João Darcy Ribeiro Não Contagem Eu torço Eu torço Eu torço É também Altíssimo Altíssimo Olha aqui Olha aqui Eu torço Para abrir Não Contagem O Tequeno Neves Para abrir Não Contagem Ele Ele saiu Não Contagem Todo Cheio de porra Nilson Você é louco Você é louco Ninguém vai morar Aqui não Nilton Morar em Não Contagem Ninguém vai morar aqui não Quem vai querer morar em Não Contagem Ninguém vai querer não Muito longe Hoje Hoje É maior do que Muitas cidades de Minas Gerais Hoje O Contagem É exemplo De Afirmação Política E de graça Lote de graça Não tinha de pagar não Eu dava o lote E dava o terreno Dava O tijolo E conseguia O Contagem E lá tinha o seguinte Lá tinha leite Lá tinha padaria Lá tinha tudo De graça Para o povo Aqui em Contagem O que é que fiz também O César César A obra é minha Senador Com o Rondô Pacheco Pra quê? Porque eu queria levar água Para a ressaca Botei água de Berardo Monteiro Para a ressaca Não tinha água Na ressaca Botei água de Berardo Monteiro Para a ressaca Construir o Seasa Construir o bairro Água Branca Com o João Leis Tava João Leis Sousa Carmo O maior bairro de Contagem É o de Água Branca Essa cidade Foi feita com amor Com carinho Com respeito Por tudo isso Quero que vocês entendessem Que essa cidade É no meu coração Que gosta muito de uma vontade Claro que hoje Dos meus candidatos Para o Senado Eu quero que vocês votem Marcelo Aron Companheiro nosso Do PMDB E para o deputado federal Meu filho honrado Número 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 Essa cidade Está no meu coração Aqui com o nome da rua Água, luz, telefone Eu vejo o novo Contagem Contagem É o seu bairro do meu coração Amo a vontade Amo o novo Contagem Amo o sensúdio Aqui ó Aqui ó Arnaldo me lembrou Trincheira da praça da Semig Trincheira da Semig Aquela praça da Semig Não sabe ninguém Fiz uma trincheira Para dar vazão Para os carros Que vão para o Rio de Janeiro Todos os bairros aqui Têm uma obra minha Todas as praças Feito por mim Essa cidade É de meu coração Por favor Vote novamente No Asselho Aro Número 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 E nos deputados do PMDB Muito obrigado Um abraço Muito obrigado Vamos ouvir nesse momento As palavras do nosso vice-prefeito Doutor Ricardo Faria Do PMDB O nosso Grande vice-prefeito Ricardo Um bom dia A todos e todas Um bom dia Do 1510 Olha Hoje é um dia muito especial Para a gente Nós estamos Iniciando Uma caminhada Vitoriosa Que vai eleger Nilton Júnior Deputado Federal Mas olha Nós também Vamos eleger O nosso senador Marcelo Aro E eu quero aqui dizer Que votar no Marcelo Aro É também votar no Teteco Porque o Teteco É o suplente O companheiro Do Marcelo Aro Mas nessa caminhada Mas nessa caminhada Nós não estamos sozinhos Nós temos aqui Grandes lideranças Ao lado do 1510 Ao lado do 1510 Pela Vista Também Está aqui Ele que já foi prefeito Já foi deputado É candidato a deputado O nosso querido Carlin Moura O ex-vereador Jair do Tropical O ex-vereador O Acácio Macedo Eu falei do Léo O Léo está aqui também Um abraço para o Léo É um time De qualidade É um time Que também tem vários candidatos A deputado estadual A deputado estadual Aqui presente Tem também O presidente da Câmara Mas o grande apoiador aqui É o nosso líder maior Olha Ele falou aqui Um pouco Do que ele fez Para a nossa cidade E pelo Estado Ele que é conhecido Como o Trator de Minas A nossa cidade Ela pode ser definida Como antes E depois do doutor Então eu quero aqui Trazer o meu apoio O meu compromisso Eu, Niltinho Que estou lá Ao lado da Marília Governando essa cidade A gente precisa de parceiro E o Niltinho É um deputado Que mais colocou em medo Nessa cidade Foi mais de 20 milhões Em todas as áreas Da cidade Então no dia 2 É 15 e 10 É Nilton Júlio Muito bom E agora Gente, toda a campanha Todo lançamento de campanha Precisa de uma bênção E eu vou convidar A pastora Carla Alves Para falar um pouquinho Para fazer essa bênção especial Para essa campanha Começar com o pé direito E com a presença de Deus Carla, vem aqui para frente Fazendo favor E eu queria pedir o pessoal Para dar um passinho Para trás Me ajudem Passinho para trás Vamos lá Glória a Deus Eu cumprimento a todos Bom dia Que Deus abençoe a todos É um privilégio É um privilégio para mim Estar aqui Uma honra Poder ser um canal De bênção Na vida de tantas autoridades Eu gostaria que você Fechasse os seus olhos E vamos chamar Aquele que é digno De toda honra Aquele que até aqui Nos ajudou Aquele que até aqui Nos fortaleceu Amém? Pai, no nome de Jesus Eis-me aqui Nessa manhã Pai Tendo o privilégio De louvar o teu nome E agradecer a ti Porque até aqui O Senhor tem ajudado Essas autoridades Até aqui O Senhor tem dado força Até aqui O Senhor tem dado saúde E eu como autoridade Constituída pelo Senhor Na terra Eu os abençoo Com toda sorte De bênção E peço ao Senhor Esteja na frente Dessa campanha Porque é onde O Senhor está Já deu tudo certo Em nome de Jesus Amém Palavras abençoadas Na nossa pastora Carla Alves E agora eu quero convidar A vice-prefeita De bom despacho E candidata Para falar Juliana Vem cá Juliana Bom dia a todos e todas Bom dia Newton Bom dia Niltinho É meu dever gente É ponto de equilíbrio É força É paz E é o que Minas Precisa É o que o Brasil Precisa Parabéns Niltinho 15 e 10 Nosso deputado federal E aproveitem e gravem também 15 e 100 Deutado estadual Juliana E agora vamos convidar os nossos vereadores de contagem para sua mensagem Queria convidar aqui Ronaldo Chega pra cá Ronaldo Bom dia a todos Bom dia a todas Bom dia ao nosso eterno governador Nilton Cardoso Parabéns É isso aí Sempre atento pela nossa cidade E mais uma vez Vamos buscando o nosso próximo deputado federal Porque ele já é gente Já fez muito por contagem por toda Minas Gerais São mais de quantos mil aqui em contagem? Mais de 20 milhões gente Certo de 4 milhões para a nossa UPA Petrolândia Que em breve será aberta a UPA com mais conforto Para atender toda a cidade de contagem E estamos aqui Nilton Nesse dia Trazendo alegria E trazendo confiança Que no dia 2 de outubro Vamos todos gritar Tá lá Tá lá É 15 e 10 Parabenizar os nossos deputados estaduais Que estão aqui presentes neste dia Nosso amigo Carlin Moura João do Panda Nosso senador Marcelo Aro Nosso Teteco Também que tá aí né Teteco Nessa caminhada ao Senado também E é isso aí Parabéns ao nosso amigo Denis Que colocou o nome à disposição Como candidato estadual pelo MDB Parabéns e um bom dia a todos Obrigada Ronaldo E agora eu queria falar também Que quem mandou um abraço muito especial pra você Foi o presidente da Câmara Alex Jó Junto com a sua mãe Maria Isso Porque ela perdeu a irmã E não pode estar aqui Mas registra o seu apoio E agora eu quero convidar ele Vereador Vinícius Faria Chega pra cá Vinícius Bom dia a todos e a todas Hoje deputado É um dia muito gratificante Para seu pai Ver o legado dele em contagem Se a gente hoje entra no bairro industrial É porque Doutor Milton Fez a entrada Fez a nossa Alvarenga Peixoto E o nosso legado Da nossa campanha Que a gente constrói Aqui no nosso dia a dia É através da construção Da nova UPA Petrolândia Que quando os candidatos falam No clichê Tem que investir na saúde Esse homem investe Colocou o dinheiro Para a construção Da nova UPA Petrolândia Construção no hospital Da reforma do hospital É isso Política se faz Política Na associação cuidar bem Na associação cuidar bem Política se faz Com trabalho Por isso a gente pode sair De peito aberto E pedir 15 e 10 Tanto conjunto Confia na gente E vamos caminhar Com a vitória Obrigada Vinícius E agora quero convidar o vereador Léo da Academia Chega pra cá Léo Vem com energia Léo Bom dia Bom dia a todos Bom dia a todas É até um pouco complicado Falar depois de tantas lideranças Depois de tantas pessoas Apoiando nosso deputado Nilton Cardoso Júnior Nilton Cardoso Pai Estou aqui com o Marcelo Aro Quero primeiramente Saudar todas as lideranças Todos que estão apoiando Esse grande projeto Um deputado Que está na nossa cidade Como diz muito bem O vereador Ronaldo Babão Um deputado que trouxe Mais de 20 milhões De emenda Para a cidade de contagem Isso mostra O carinho Isso mostra o respeito Isso mostra Nós estamos Tão sim Bem representado No Congresso Nacional Porque temos um deputado Que importa com a educação Temos um deputado Que importa com a saúde Temos um deputado Que importa com o interesse Da cidade E temos hoje também Vice-prefeita aqui Ricardo Faria Temos também Um mandato Temos uma prefeita Hoje que tem feito Um grande trabalho Na cidade É uma parceria Sim Do deputado Que manda a emenda De uma prefeita Compromisso com a cidade É uma cidade empenhada Para trazer melhorias Para a contagem Eu fico muito feliz Porque a contagem Por muito tempo Ficou uma cidade Abandonada Ficou uma cidade Sem ajuda E temos um deputado Que está mandando emenda Tem ajudado a cidade Um deputado Que já provou Que é de contagem Está aqui o seu pai Nilton Cardoso Que tem um grande legado Na cidade de contagem É muito fácil pedir voto É muito fácil pedir um apoio Para quem tem trabalho Então eu quero contar Com o apoio de todos vocês Todos estamos juntos Aqui para apoiar O nosso deputado federal O deputado de contagem Aquele que trabalha Aquele que tem legado Chega de votar em deputados Que vem aqui Marcelo Aro Só roubar a nossa esperança Só roubar aqui o nosso voto Vamos votar Quem é de contagem Quem tem história E quem já provou Quem é de contagem Então estamos juntos Os vereadores estão aqui Também apoiando E é 15h10 E vamos agradecer O Nilton Cardoso Júnior Agradecer o Marcelo Aro É no dia 12 de outubro Pessoal Então estamos juntos É 15h10 Deputado Federal Agradecemos aí As palavras do vereador Léo da Academia E agora convidar ele Vereador Vem cá Carlinho Moura Chega pra cá Carlinho Chega pra cá Um bom dia Aos amigos E amigas Doutor Nilton Cardoso Nós de contagem Nós temos um orgulho Muito grande Porque a nossa cidade A cidade contagem Está entre As 30 cidades Mais importantes Do Brasil E isso eu estou incluindo As capitais Do Estado E nós só ocupamos Essa colocação Porque nós tivemos aqui Um professor do progresso E do desenvolvimento Que é o doutor Nilton Cardoso Doutor Nilton Cardoso Nos deu a honra E o orgulho De eleger O governo Do Estado De Minas Gerais Contagem Foi a cidade Que elegeu Doutor Nilton Cardoso Governador De Minas E é inspirado Nesse professor Que eu também Tive a honra E o orgulho De poder ocupar A cadeira Que o doutor Nilton O doutor 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 Nós esquecemos Doutor Nilton Das suas lições Eu como prefeito Fui também Assim como o senhor É o pai Dos viadutos De nova contagem Das grandes obras Eu inspirado no senhor Fui o pai Dos restaurantes populares Eu inspirado no senhor Fiz a maternidade O pronto-socorro A trincheira do Itaú E quero aqui De público Doutor Nilton Trazer o meu depoimento Se hoje Nós temos Uma trincheira Lá Na Fiat Alis Quem garantiu Essa trincheira Foi o jovem Deputado federal Que hoje Será o senador De Minas O meu amigo Marcelo Aro E essa escola Do MDB Hoje Doutor Nilton Tenho orgulho De ter Uma das melhores Prefeituras Uma das prefeituras Uma não A prefeitura Mais bem avaliada Da atualidade Que é a prefeitura De contagem Ajudado pelo meu amigo Vice-prefeito Do MDB Doutor Ricardo Faria Um grande irmão E é por isso Que eu concluo A minha fala Tudo isso Porque contagem É forte E contagem É forte Porque tem Esse grande Deputado federal Nilton Cardoso Júnior 1510 E quero aqui Encerrar Minha fala A melhor forma Que a gente tem Para valorizar Quem trabalha É o agradecimento E a forma Que contagem Encontrará Para agradecer Por tudo isso É fazer Doutor Nilton Cardoso Júnior O deputado federal Mais votado De Minas Gerais Cada Contagense Cada pai De família Cada mãe Cada jovem Cada pessoa De contagem No dia 2 De outubro Vai sair De casa Cedir Para fazer Nilton Júnior O federal Mais votado De contagem E eu quero Doutor Nilton Júnior Eu quero Estar ao seu lado O senhor Federal 1510 E Carnimola Estadual 40 065 Deus abençoe Marcelo Oaro Senador Deus abençoe Cada um De vocês Viva a contagem Viva o doutor Nilton Cardoso Agradecemos As falas Do nosso vereador E também Candidato a deputado Estadual Carlin Moura E agora Eu quero sentir Para a gente treinar Para a gente treinar Viu Nilton Júnior Eu quero sentir A energia De vocês Com as bandeiras Para cima Para ele Que está chegando E que vai representar O Estado de Minas Gerais No Senado Com vocês A palavra Para o jovem Trabalhador Ele Marcelo Oaro Nosso futuro Senador Do Estado Obrigado Bom dia Ah não Bom dia Bom dia Agora sim Pode abaixar um pouquinho As bandeiras Pessoal Vocês não sabem Da minha alegria De estar aqui Hoje Em contagem Mas mais ainda A minha alegria Hoje De poder Estar do lado Do nosso Eterno Governador Nilton Cardoso O Nilton O Nilton Eu tenho a alegria De poder falar Que quem conhece O Nilton Sabe Que ele foi Um dos maiores Governadores Da história Do nosso Estado O nosso Governador Nilton Cardoso Trouxe desenvolvimento Para Minas Gerais Nilton Cardoso Fez contagem Acontecer Colocou contagem Nas grandes Discussões E nas grandes Mesas de debate Do Brasil E sobretudo De Minas Gerais Governador Nilton Cardoso Ter o seu apoio Para o Senado Aumenta muito Minha responsabilidade Pode ter certeza Que todos os dias Nos próximos Oito anos Quando me eleger Senador da República Vou lembrar Que tive o apoio Deste grande Político E deste Governador Que fez a diferença Do nosso Estado Nilton Cardoso Muito obrigado Governador Conte comigo Conte comigo Quero falar Para vocês Eu queria hoje Fazer quatro pedidos Posso? Eu não vou pedir dinheiro Então eu vou fazer Quatro pedidos Pode sim ou não? Em ordem de prioridade Pedido número um Faltam 42 dias Para a eleição Eu preciso Que todo mundo Agora regasse a manga E eu preciso Do trabalho De todo mundo Nesses 42 dias Para fazer justiça E eleger O deputado Nilton Cardoso Júnior O deputado Mais votado De contagem Olha Você que está aí No fundo Me escutando Quando eu falo De fazer justiça É porque agora De última hora Chega um monte De deputado federal Aqui na cidade Querendo levar o voto Deputado federal Aí vai Num vereador Aí vai Numa liderança No bairro Aí vai Numa casa De uma família Isso não é justo Porque esse cara Nunca fez nada Por contagem Nilton Cardoso Nilton Cardoso Júnior Gente Nós deputados federais Nós temos por ano Algo em torno De 10 milhões De reais De emenda Para aumentar O Nilton O Nilton pegou De todo o dinheiro Que ele conseguiu em Brasília Mais de 20 milhões De reais Ele botou em contagem Você que está aí No fundo Você que vai no posto De saúde E é atendido Por um médico Você que tem seu filho Estudando em uma escola Pública aqui Você que teve A sua rua Recapiada Foi com o dinheiro Do Nilton Cardoso Júnior Foi com o dinheiro Que ele conseguiu Então agora É justiça A gente pedir voto Para o Nilton Cardoso Júnior Então a nossa missão Número 1 É pedir voto Por 15 e 10 O Niltinho Não estará amanhã No seu trabalho Ele não estará hoje No almoço Da sua família Mas você estará E você pode pedir por ele Então vamos todos Eleger Nilton Cardoso Júnior O nosso deputado federal Segundo pedido Que eu quero fazer Para vocês É importante Que a gente eleja O nosso governador Romeu Zema Mais 4 anos Governador do Estado Está aqui o nosso secretário Fernando Passalho Ele que é O nosso secretário De desenvolvimento E veio aqui Representando O governador Zema E nós precisamos Gente Do Zema Mais 4 anos O Zema É um cara Correto Do bem Honesto Trabalhador E bom gestor E quem conhece ele Sabe que é um cara Humilde Um cara simples E nós precisamos Desse mineirinho Mais 4 anos Governando o nosso Estado Posso contar com você Sim ou não Então Deputado federal É 1510 Governador Que é o pedido 2 É Zema Número 30 30 Agora Eu quero também Pedir para vocês O meu terceiro pedido O meu terceiro pedido Para vocês Eu queria chamar aqui Meu amigo Tetema Você já tem candidato Para senador? Já tem? Se você não tem Eu quero me apresentar Para vocês Junto com o Tetema Eu sou candidato Para senador O meu número É 111 Eu estou do lado Do Teteco Nessa empreitada É 1, 1, 1 O meu número Põe aqui Teteco Para todo mundo lembrar Aí ó 111 Pessoal Quem ainda não me conhece Porque as vezes No discurso aqui A gente não consegue Se apresentar direito É muita gente Para falar Eu queria te convidar A me conhecer melhor Quem aqui tem Redes sociais Me adiciona lá É Arroba Marcelo Aro Se você me adicionar Você vai conhecer Mais minhas propostas Você vai conhecer Mais minha história Eu sou casado Sou pai de 4 filhos A minha primeira filha Tem uma doença rara A minha pauta É lutar pelas pessoas Com doenças raras Pessoas com deficiência E eu quero ser o senador Quando me perguntam Mas por que você quer ser senador Porque eu sei que como senador Eu posso fazer muito mais Do que eu fiz como deputado Eu sei que como senador Eu posso tirar dinheiro Lá da União Da tia rica Que fica com 70% Do nosso imposto E trazer aqui Para o município Aqui para a contagem O que me move É transformar a vida Das pessoas E eu quero aqui Governador Milton Cardoso Meu querido deputado Milton Cardoso Júnior Teteco Fazer um compromisso Com vocês Se eu for eleito Senador Eu vou dar muito orgulho Para cada um de vocês Vocês vão ter orgulho Do voto Que vocês deram Para senador Vocês vão bater no peito E vão falar assim O meu senador É um cara do bem O meu senador É um cara honesto O meu senador Trouxe benefício Para a contagem E o meu senador Está mudando a vida Das pessoas Do nosso estado Eu não vou decepcionar Ninguém Combinado? Olha no meu olho Eu não vou decepcionar você Eu não vou decepcionar você Eu vou te dar muito orgulho Você vai ter orgulho Do seu voto Para senador Me dá Esse voto De confiança E eu não vou te decepcionar E eu quero dizer Para vocês Por último Teteco Nós vamos fazer história Em Minas Teteco Você vai estar do meu lado No Senado Federal Trabalhando por esse povo querido E o meu quarto pedido Último Posso? Aqui nós temos Inúmeros candidatos A deputada estadual Quem aqui é candidato A deputada estadual Levanta a mão Levanta a mão Os deputados estaduais Está aqui Gente Estão aqui Estão aqui Os deputados estaduais Que a gente confia Estão aqui Os deputados estaduais Que tem compromisso Com contagem Com nova contagem Que tem compromisso Com o povo mineiro E eu quero aqui pedir Teteco comigo Vai ser senador E nós vamos trabalhar Quatro anos Porque na próxima eleição Eu tenho certeza Nas próximas eleições Que ainda vão vir Eu vou ter a honra Nilton De pedir voto Para você Para ser nosso governador Você ainda vai ser Governador Do estado de Minas Gerais Meu irmão Ninguém conhece Esse estado Como Nilton Cardoso Júnior Decora Ele sabe de cor O nome das pessoas As cidades As lideranças Ele conhece Cada estrada Desse estado E eu quero Nilton Dizer para você Que eu terei muita honra ainda De estar do seu lado Pedindo voto para você Ser governador E continuar O trabalho Do nosso eterno Grande líder Nilton Cardoso À frente do nosso estado Termino Falando o seguinte Muito obrigado Desculpa ter falado tanto Mas eu tinha que me apresentar Para vocês Eu só ia ter essa oportunidade Para te conhecer E para que você Me conhecesse Então Me segue lá Arroba Marcelo Aro 42 dias de muito trabalho Porta a porta E eu tenho certeza Que 2 de outubro Nós vamos estar Aqui Comemorando A nossa eleição Junto com vocês Obrigado Vamos trabalhar Porque para descansar Nós temos A eternidade Muito obrigado Obrigado Obrigada Obrigada O palco O palco Cabem 3 pessoas Se ficar mais O palco Pode ceder Então eu pedi O pessoal Para ir para trás Chega um pouquinho E agora Eu vou convidar ele Para a sua mensagem Ele que vem Eu queria agradecer A presença do Júlio Também Que está aqui Do governo Vem apresentando Obrigada Vem cá para frente Chega para cá Vem apresentando O governo Do estado De Minas Gerais E para falar Em nome Do nosso senador Eu convido ele Que é secretário De estado De desenvolvimento Econômico Com vocês Fernando Passário Bom dia Contagem Bom dia Olha Queria começar Dizendo aqui Que eu amo Muito essa cidade Morei aqui Conheço essa cidade Muito bem Fui muito feliz Aqui E eu tenho muito orgulho De estar aqui Dividindo esse palco Na presença de pessoas Tão ilustres Na pessoa Do nosso governador Nilton Cardoso Nosso futuro senador Marcelo Alves Nosso deputado Forte do congresso Nilton Cardoso Jr A todos os candidatos A deputados estaduais Que estão aqui Nesse palco Hoje Vamos precisar Desse time O governador Romeu Zema Me pediu Para trazer aqui Esse recado Para todos vocês No dia 2 de outubro Não vamos Desperdiçar O nosso voto Vamos votar Em pessoas Experientes Pessoas que estão No time Do governador Romeu Zema E que vão fazer De contagem E de Minas Gerais Lugares Para que nós Possamos desenvolver Crescer Prosperar Gerar emprego Renda É isso que nós Queremos E vamos precisar Pensem bem Dia 2 de outubro Esse time Que está aqui Precisa do voto De vocês Nilton Cardoso Jr O homem que conhece Contagem Que viveu em contagem E que colocou aqui Mais de 20 milhões De reais Quem mais Pode subir aqui E falar isso Quem mais Este homem Que está aqui Nilton Cardoso Jr E vamos precisar De um senado De verdade De um senado Que traz resultado Trabalho para resultado De um senador Que sabe fazer As coisas acontecerem Um senador Guerrido Não é esse senado Que a gente vê hoje Frouxo de mentira não É um senador De verdade Marcelo Aro 111 gente Dia 2 de outubro 111 Vamos precisar Não desperdicem Seu voto Com o candidato Meia boca Candidato fraco Lero lero Esse aqui é um cara Que faz de verdade Que trabalha 24 horas Por Minas Gerais E o governador Robel Zema Tem total confiança Neste time Que está aqui Um grande abraço A todos E vamos lá Dia 2 de outubro Zema Trita Nilton Cardoso 1510 Aro 111 E todos os deputados Estatuais Que estão aqui hoje Um grande abraço A todos Obrigado Com vocês Com vocês O nosso deputado federal Nilton Cardoso O que é um grande abraço 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 É um grande abraço O que 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 é um grande abraço E isso Confiança A gente não encontra Em qualquer esquina Confiança se constrói Com muito trabalho Com muita luta Com muita dedicação E é assim Que o Marcelo fez Ao longo desses quatro anos Ao apoiar O governador Romeu Zema Como líder Do governo De Minas Gerais Lá no Congresso Nacional E é por esse motivo Que hoje Ele está Legitimado Ele tem autoridade Para vir aqui hoje Se apresentar Ao nosso povo de contagem E também Marcelo É importante que você saiba Hoje não está A sua contagem reunida aqui Hoje tem gente De todas as regiões do Estado Presentes conosco Desde o Vale do Bucuri Do Jequitinhonha Passando pelo Norte e Nordeste Vale do Rio Doce Zona da Mata Sul de Minas Triângulo Mineiro Região Central E Centro-Oeste Todas as regiões Inclusive O nosso querido Alto Paranaíba Representados aqui Nessa reunião E portanto Você tem autoridade Para vir perante O Estado de Minas Gerais Para vir Como nossa Importante liderança Para pedir o voto Para o Senado Federal Para o número 111 Minha gente Eu vou chamar o Newton Aqui do seu lado Marcelo E vamos colocar o dedo Aqui ó Porque nós estamos É 1, 1, 1 Nós estamos falando Para esse mar de gente Nesse momento Mas estamos falando também Através das redes sociais Para mais de 10, 15, 20 mil pessoas Nesse momento Que estão nos escutando Diretamente das suas casas E pense bem Num domingo de manhã Um domingo ensolarado Esse monte de gente maravilhosa Aqui Se reunindo Dedicado a política Querendo ver o bem Da nossa cidade E da nossa região Todos unidos A favor do nosso povo E da nossa cidade É um agradecimento Que eu tenho que fazer A vocês de coração Por estarem aqui hoje comigo Muito obrigado E olha Estamos aqui Além da presença Do nosso Marcelo Eu quero agradecer Ao nosso vice-prefeito Ricardo Faria O Ricardo O Ricardo gente É uma dessas pessoas Que surpreende a gente Surpreende Pela sua capacidade Pela sua vontade E eu hoje Ricardo Quero te agradecer Por você estar dedicado Conosco Na nossa campanha Dedicado aqui E fechado com o Marcelo também Dedicado Para que nós possamos Buscar a nossa reeleição Porque é pelo bem de contagem Que a gente vai fazer isso Muito obrigado Pelo apoio Ricardo Faria O nosso grande vice-prefeito Representando também aqui A nossa prefeita Marília Campos A quem eu agradeço E envio O meu abraço Estamos recebendo O Fernando Passalho Representando também O governador Romeu Zema Que aqui já falou Receberam apoio hoje Maciço Maciço Da nossa Câmara Municipal de Contagem Vereador Léo da Academia O vereador Arnaldo Vereador Vinícius O nosso querido Candidato a deputado estadual E vereador Ex-prefeito Grande liderança Ex-deputado estadual E agora de novo Candidato Carlin Moura Muito obrigado Carlinho 40 065 É o número do Carlinho Gente Muito obrigado Pelas palavras e pela confiança Ronaldo Babão Meu líder Tá que você tava aqui em cima Desceu né Ronaldo é forte Ele gosta de povo mesmo Gosta de gente Muito obrigado Ronaldo Pela força Pela presença Vereador Alex Chiodi Nosso grande presidente Presente conosco também Um beijo no coração dele E meus sentimentos Que Deus conforte o coração dele Da Maria José Nossa guerreira Pela perda da sua irmã Hoje de manhã A Ruth Que todos possam hoje Nas suas orações Pedir forças Pra família Chiodi Nesta manhã Eu quero agradecer aqui Minha gente O vereador Teteco Porque esse grande Companheiro aqui Esse grande Companheiro aqui Ele emprestou O seu nome Ele se colocou A disposição Não apenas Pra ajudar Na nossa coordenação De campanha Mas emprestou O seu nome Pra poder somar E eleger O nosso senador Marcelo Ar Como suplente Da cadeira Do Senado Federal Porque hoje A cadeira de suplente Do Senado É de contagem E vocês não vão achar Outro candidato Que tem um suplente A cadeira de contagem Não gente Prestem atenção nisso Por isso Quem for votar No Marcelo Tá votando No Teteco Tá colocando Contagem No Senado Federal Nesse ano De 2022 E olha Nós estamos recebendo Aqui também Grandes Homens e mulheres Que estão aqui Nesse palco Colocando também O seu nome A disposição Do nosso povo Com ousa ao dia Com vontade E com vigor Cada candidato E cada candidata A deputada estadual Que caminha comigo Que trilha Debaixo do sol Faça chuva Ou faça sol Pedindo voto E defendendo o nome E o interesse Do nosso estado A Juliana Jaber Que é a nossa vice-prefeita Lá de Bom Despacho Candidata A deputada estadual Número 15100 Tá aqui o João Panda O nosso grande companheiro Aqui ó Eu vou segurar Eu vou abraçar o Panda Gente Esse Panda aqui É bom de abraçar Ó Ó que legal É o 15 1510 15510 É o João Panda Pra deputada estadual Vem cá Loura Loura Essa guerreira 15777 Guerreira Loura Vote na Loura Vote na Loura também 15160 15160 15160 gente Vou falar aqui da minha amiga Cida Cida da Câmara 15 Essa é o Cedicó 15457 Viva Cida Né Cida Isso Obrigada gente 1510 1510 1510 na cabeça 15457 E viva o Doutor E viva o Doutor Newton Viva o Newton Júnior Viva vocês todos que estão aqui Viva o Teteco que acolhe a gente o tempo todo Viva o Newton Júnior 1510 Viva o nosso eterno governador Newton Cardoso Obrigado Cida Obrigado Cida Tá aqui o Denis da Saúde Número 15556 Minha gente Eu já falei Vou repetir aqui O Carlin Moura Número 40 065 Viva o Carlin Moura Gente Tá aqui a Xuxa Leilane Xuxa Fala o seu 15 aqui Xuxa pra todo mundo Oi gente Muito obrigada pela presença de vocês Eu sou Leilane Xuxa É 15212 Estamos pela saúde Programa farmácia de Minas Em mais municípios do estado Medicamentos mais próximos da sua casa No posto de saúde Pertinho de você E é Newton Júnior 1510 Obrigado Obrigado Xuxa Tá aqui a Dona Arminda Valeu Xuxa Dona Arminda Também Diretamente de Cedro do Abaité Número 15 Olha minha gente Mulheres Mulheres Nós temos que dar as mãos Unir uma com as outras Fazer bem para uma das outras Cuidar uma das outras Porque juntas nós somos mais Precisamos preencher mais aquela Câmara Municipal de mulheres Por isso convido todas vocês A votar no 1510 1510 1510 1510 1510 Olha Falaram aqui Muito do senhor Newton Cardoso Falaram nele que ele é um trator Mas esqueceram de falar Que ele é um grande homem na educação Ele sabe que sem educação O Brasil não vai para frente Foi ele criador Da primeira escola Paulo Piagetiano em Contagem Que isso está gravado No mundo Porque é uma escola Maravilhosa Vote em Niltinho 1510 1510 1510 Obrigado Dona Arminda Está aqui o Alessandro Gente 15 15151 É certeza que o trabalho Não vai parar Niltinho Federal 1510 Estamos juntos Estamos juntos Alessandro Obrigado Está aqui a Paula Batalha Gente Que tem guerreira Até no nome Número 15 567 15567 Confirma aí galera 15567 Mulher Vota em mulher Viu mulheres empoderadas Obrigado gente Parabéns Olha só Agradecer aqui a presença Da doutora Viviane A nossa secretária municipal De defesa social Uma mulher guerreira Defensora Da nossa guarda Que está na luta Batalhando aqui Pelo nosso município E também Quero agradecer Por receber o seu apoio Doutora Viviane Nesse momento Por nossa luta Eu quero chamar Aqui em cima Comigo mais uma vez O meu querido companheiro Lá do bairro tropical Está aqui o Jair Que foi sempre O nosso vereador Vem cá Também receberam Esse importante apoio Junto com o Rui Meu grande amigo Também lá do tropical Minha gente Como eu disse no início Eu não quero me alongar muito Porque aqui A nossa batalha Está só começando Marcelo Você está vendo que Para a gente falar Do nosso time Para a gente falar Dos apoios Que a gente recebe Nessa manhã Tem que ter muita luta Muita garra Está aqui o Everton Que é o nosso querido amigo Companheiro Everton Andrade 15-202 Correto? Fala aí Everton Vamos representar a região Vargem das Flores Nova Contagem Darcy Ribeiro E toda a contagem aí pessoal Bora para cima Everton Andrade 15-202 Nilton Cardoso Júnior 15-10 Estamos juntos Valeu Everton Aqui ao vivo E a cor Jair Muito obrigado você Pela parceria Pela amizade Mas para dizer para vocês A nossa batalha Está só começando O Marcelo já disse E já orientou São 42 dias Mas em 42 dias Nós vamos fazer muito Pelo nosso estado Nós vamos percorrer Cada cidade de Minas Gerais Vamos percorrer Cada rua E cada bairro de contagem Para que vocês possam No dia 2 de outubro Eleger As pessoas que querem o bem Das nossas famílias Que querem o bem Para Minas Gerais Começando Pelo nosso governador Romeu Zema Número 30 Começando Também Pelo nosso Senador da República Marcelo Aro Número 111 Minha gente E eu quero Pedir a vocês Que escolham Dos nossos candidatos A deputado estadual Homens e mulheres De bem Que vão defender O interesse De cada um De cada cidadão Que quer de bem Que quer ver a cidade Representada E por isso Vai escolher Um deputado estadual Da nossa Do nosso time Da nossa coligação E agora E agora No dia 2 de outubro Eu quero Arrecada da vitória Com vocês Eu quero pedir Com toda força Que vocês Venham comigo Que vocês Confiem Mais uma vez Que nós podemos Fazer muito mais Por contagem Se foram 20 milhões Agora Nós vamos Dobrar essa meta Nós vamos Trazer 40 milhões De reais De recursos Porque eu tenho Ao lado aqui Um grande líder Que vai me ajudar Com o governador do estado Que vai me ajudar No senado federal E que vai trazer A força Da máquina pública Pelo bem Do nosso povo É compromisso Com a contagem Dia 2 de outubro Vote 15 e 10 Minha gente E vamos Junto Muito obrigado A vocês Muito obrigado Por vocês Confiarem Nessa nossa luta Nesse nosso trabalho Um excelente Domingo a todos Vamos começar Nosso trabalho Fiquem todos Com Deus E muito obrigado Contagem Dia 2 de outubro Vote e confirma 15 e 10 É o nosso deputado federal É 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente É Nilton Cardoso Júnior É o nosso deputado federal 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 É o nosso deputado federal Nilton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado E vamos com alegria Hoje é dia de festa O nosso deputado federal Ele é o 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior É o nosso federal E o deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Zema pra governador Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Zema pra governador Dia 2 de outubro Vote e confirma 15 e 10 Nilton Cardoso Júnior Dia 2 de outubro Vamos votar de novo Nilton Cardoso Júnior Deputado federal do povo Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Com Nilton Júnior Eu tô Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Com Nilton Júnior É Nilton Cardoso Júnior É o nosso deputado É o nosso federal Pra trabalhar por todo o estado Eu voto 15 e 10 Não existe outro igual Nilton Cardoso Júnior É o nosso federal Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Com Nilton Júnior Eu tô Meu deputado federal 15 e 10 É Nilton Cardoso Júnior 15 e 10 Deputado de Valor 15 e 10 Voto nele novamente Com Nilton Júnior Eu tô